E é com imenso prazer que tenham ao meu lado a Iracy. Presente é a Escola Madre Paulina, uma das mais conceituadas escolas de formação de profissionais da área de saúde e que vem com todo esse grupo de alunos, professores, participar desse primeiro encontro da primeira edição da Corrida e Caminhada à Saúde. Fala um pouquinho pra gente como está sendo pra vocês essa participação aqui, Iracy. A Escola Madre Paulina é parceira, parceira da cidade. Nós estamos em todos os eventos pra ajudar a população. Nesses eventos, nós verificamos a pressão arterial, o teste da glicemia capilar sanguínea e orientamos a população, encaminhamos quando necessário. E participar desse evento é muito importante, porque nós somos da saúde, é o primeiro evento da saúde. Então é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer participar com os alunos. E a Madre Paulina agradece o convite. E já há uma oportunidade dos alunos participarem e praticarem um pouco daquilo que estão aprendendo lá na Escola Madre Paulina, né? Aquilo que vão levar ao longo de sua vida, praticar, servir a população, servir a todas as pessoas, não é, Iracy? Ah, com certeza, mas todos os alunos que estão aqui já estão aptos, tá? Eles já sabem realizar o procedimento. Que bom! Colégio Madre Paulina formando os melhores profissionais de saúde de Bragança Paulista e região, presente na primeira edição da Corrida e Caminhada Saúde, da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, Iracy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho